Dizem que a mulher é bastante vaidosa e não mede esforços para realçar sua beleza. E até pouco tempo, o homem dava pouca importância à sua estética. Mas nos últimos anos, o que se tem percebido é outra face moderna, que procura acompanhar a moda. E como prova disso, são os salões masculinos que estão ampliando os seus serviços. E o corte que antigamente era padrão, agora ganha formas e designers diferentes. E modernos. Lucione Góes, que tem um salão na cidade de Parnaíba e trabalha há um ano na área, fala sobre esse ramo que está crescendo. Eu estava sentado e vi um vídeo de corte de cabelo. Aí eu fui e me abatinei pelo vídeo e botei na cabeça esquerda ser cabeleiro. Lucione, qual o estilo que mais sai aqui no seu salão? O social de lado, com a risca, degradê, disfarçado. Tem um álbum ali também, se a pessoa quiser trazer já a foto, a gente vai e faz. E como prova de que o homem passou a ser mais vaidoso, o universitário Bruno Nascimento garante que toda sexta-feira vai para o salão. E além do cabelo, costuma fazer barba e sobrancelha. Toda sexta-feira eu procuro vir fazer o retoque do meu degradê. Eu só encontrei uma pessoa que sabia fazer, foi aqui, com o Ciano. Procurei na cidade, encontrei, gostei. Toda semana eu tenho que vir aqui, senão eu já fico impaciente. Ele ainda passa aqui para a gente, faz sobrancelha, faz a barba ainda, faz o alinhamento da barba. É isso. Qual foi o corte mais inusitado que você fez até hoje? Foi uma teia de aranha. Acho que o mais cabuloso foi essa teia de aranha que eu fiz. Demorou quanto tempo para fazer? Ainda estava no começo, ainda estava aprendendo, foi mais duas horas que demorei para fazer.